Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia pra você e nesse vídeo você vai saber duas saídas e uma possibilidade de chegada e Rodalhega é o primeiro que sai, né? Contrato chega ao fim e Hugo Rodalhega não seguirá no Bahia em 2023 o atacante colombiano terminou a temporada em baixa como reserva mas na artilharia do time olha só, ele foi artilheiro do Bahia na temporada 2022 e acabou na reserva do Esquadrão de Aço e outra saída confirmada já é o de Patrick de Luca não permanece no Bahia, vai para o Vasco está com negociações adiantadas com o Vasco e uma chegada que é um atacante aí gringo, goleador e que não está mais aí no seu time poderá chegar ao Bahia são as informações aqui no canal RK Bahia pra você mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia se inscreve no canal, se inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia você já sabe você tem tudo sobre o Bahia Hugo Rodalhega não vai continuar no Bahia seu contrato, jogador de 37 anos seu contrato chegou ao fim e não é o destino do Rodalhega não será o Bahia no ano de 2023 através das redes sociais o Bahia confirmou a saída de Hugo Rodalhega se despede do clube como artilheiro em 2022 com 13 gols marcados o segundo semestre do colombiano porém foi de rendimento ruim e presença constante no banco de reservas ao todo o Rodalhega disputou 60 jogos desde que chegou ao Bahia em 2021 com 19 gols marcados teve até aqueles 4 gols numa mesma partida que ficou notório e alguns golaços do colombiano veja o comunicado divulgado pelo Bahia chegou ao fim o contrato do atacante Rodalhega quem mais fez gol pelo Bahia em 2022 ao todo desde agosto do ano passado foram 60 jogos 19 bolas na rede boa sorte artilheiro outro jogador que também está de saída chegando ao fim de contrato é o volante Patrick de Luca ele foi titular do time em 31 partidas na campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro matéria do GE em fim de contrato com o Bahia Patrick de Luca está a caminho do Vasco o GE apurou nesta quarta-feira que o volante tricolor tem negociações avançadas para defender o clube carioca na próxima temporada Patrick de Luca também tinha sondagens do Internacional de Porto Alegre foi a terceira temporada de Patrick como jogador profissional ele começou a carreira na base do Palmeiras e chegou ao tricolor em 2020 para reforçar o time sub-20 no final daquele ano o volante foi lançado no time profissional pelo então técnico Dado Cavalcante em uma partida fora de casa contra o Atlético Mineiro e que era fundamental para o tricolor na luta contra o rebaixamento o jovem jogador se destacou e a partir daí ganhou espaço e foi titular com quatro técnicos o Dabove, o Guto Ferreira o Barroca e também o Anderson Moreira Patrick seguiu em alta no início de 2021 quando foi campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia e eleito a revelação da competição em março ele renovou o contrato até o fim de 2022 mas a temporada acabou da pior forma possível naquele ano o volante oscilou de rendimento em um time que terminou rebaixado para a Série B ainda assim Patrick seguiu prestigiado e no final da temporada o presidente Guilherme Belintani revelou que havia recebido propostas da Série A e do exterior pelo jogador ao todo em 2021 Patrick de Luca fez 57 partidas com três gols marcados e três assistências na atual temporada foram 49 jogos disputados e um gol marcado além de uma assistência Patrick oscilou durante a Série B e na reta final terminou vaiado pela torcida por falha contra o Vila Nova na antepenúltima rodada de maneira geral o meio campista foi um dos alvos das críticas da torcida e outro jogador que também está de saída do Bahia é o zagueiro Zé Vitor jogou apenas uma partida pelo esquadrão de aço Zé Vitor vai defender o Tom Benci em 2023 nesta terça-feira ele usou as redes sociais para anunciar o acerto com o clube mineiro que disputará a Série B do Brasileirão no próximo ano Minas Gerais estou de volta foi aqui onde iniciei minha vida esportiva onde fiz minha formação de base e me profissionalizei hoje com muito orgulho retorno para atuar para um gigante do futebol mineiro escreveu o zagueiro e agora vamos falar de chegadas Bahia está na mira de jovem goleador da LDU Bahia tenta contratar atacante destaque do futebol equatoriano em 2022 centroavante argentino e foi goleador da LDU em 2022 após acertar com o técnico Renato Paiva o Bahia está oficialmente no mercado em busca de reforços para o ano de 2023 um nome que surge como possível reforço para o elenco tricolor e atacante Tomás Molina da LDU segundo o site Terra Deportes que cobre o dia a dia do futebol no Equador LDU e Ferro Castil Oeste clube que detém os direitos de Molina não chegaram a acordo para 2023 além disso também informa que o Bahia já fez uma proposta oficial para contar o concentroavante de 27 anos a partir da próxima temporada portanto o Bahia está no mercado Tomás Molina pode ser um novo atacante do Bahia com o aval claro sempre do grupo City se você gostou do vídeo dá joinha dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante meu amigo torcedor do Bahia te inscreve no canal te inscreve no canal porque aqui no canal Erca Bahia você tem tudo sobre o Bahia muito obrigado beijo no coração e fique com Deus Tchau